E Salazar, uma coisa que é muito importante, 06, isso aí eu acho muito importante Eu até comentei um dia desses aí, nas suas redes sociais, algo que você postou lá e eu comentei lá Há uns meses atrás, na época da campanha, das eleições Eu sempre, eu ouvi algumas pessoas comentarem lá que o prefeito, o prefeito, o parlamentar, o vereador Ele não pode fazer nada relacionado à segurança pública Cara, eu discordo, até comentei na tua rede social de algo que você postou lá referente a um crime que ocorreu aí Você colocou na tua rede social um vídeo lá do Leprento, um vagabundo lá que tinha roubado e poucos dias depois ele foi preso Inclusive eu quero até comentar, depois lá na frente, nós vamos, vou perguntar de você em relação a esse vídeo aí Que repercute muito E eu comentei lá que, ó, quem foi que disse que um parlamentar, um vereador, né, não consegue fazer nada Não consegue dar a sua parcela de contribuição com a segurança pública A maior parcela, né, que disseram É cobrar, né, né, então, quem disse Então, cobrar, né, cobrar mais segurança, cobrar mais saúde, cobrar mais educação, né, do Estado, pô O vereador, ele pode, o que eu vejo é que a galera, a galera, ela cobra do prefeito, mas não cobra do governador, né Tem que cobrar do governador mais segurança, mais educação, né, mais saúde É a função, né, cara, do governador, né, o vereador é a voz do povo, né, ele pode cobrar tudo Até qualquer cidadão de bem, ele pode cobrar do governo algo Salazar, qual seria a tua ideia em relação à falta de segurança nos coletivos aqui na nossa capital? É propor, né, pro prefeito É... Que usa tecnologia, né, reconhecimento facial Já tem em Roraima, né, em Roraima, né, 06? Boa, tem O tenente que veio aqui no nosso podcast de Roraima, ele tava explicando Que lá ele já tem os dados de... E existe o reconhecimento facial dentro do ônibus E como que é feito? A gente tava até discutindo agora É pego a imagem, a foto de todas as pessoas que já roubaram o ônibus E é colocado no sistema do... no sistema, né Tem um banco de cadastro, né É, isso, no banco de cadastro Quando essa pessoa entra no ônibus, já reconhece Entendeu? E já dá pra acionar a Polícia Militar, a Guarda Municipal Se tiver algum crime, se essa pessoa tiver alguma pendência com a Justiça, automaticamente já... Isso também E é propor, né, é propor ao prefeito que use a tecnologia dentro dos ônibus também, né Nós estamos ficando pra trás, pô, né Ficando pra trás dos outros estados Os outros estados já tem o reconhecimento facial Aqui não tem ainda E é algo que... que deu certo, né É... aí... Independente de crime... de crime... de assalto ao ônibus, pô O cara... o cara... é... foi reconhecido É... É aquilo que eu falei, né Pode ser foragido, pode ser tudo, já reconhece Se tiver alguma pendência na Justiça Se tiver devendo É, já aparece lá, né A Polícia Militar faz a operação catraca, né Para os ônibus Desce todo mundo E revista Isso aí é aquela... aquela mão de obra pra fazer isso aí Tira ali bem umas cinco viaturas Pra fazer a abordagem do ônibus E revistar Sendo que com a tecnologia já adiantava meio mundo, né Já ia ter alguém monitorando, né, no sistema Igual no CIOPES, né Ia ter tipo um CIOPES na prefeitura, né Que monitorasse esse tipo de situação, né Hoje com o sinal de internet em todo canto Elon Musk aí, Starlink Né, o cara faz ali o reconhecimento facial Já identifica quem é quem dentro do ônibus E já facilita bastante É isso mesmo E é só copiar o que tá dando certo nos outros estados Né, pronto E é essa porra aí É Vamos pra cima Vamos pra cima Nada mudou, né, Salazar Nada mudou É Paulo Irmolando Essa porra aí E aí E aí